E as mãos do Amalê! A barata da Janeca, o estado do Intervalão, Sardinha na Moura, e Chocotão Ferrado. Você! Quem te faz o futebol! Faz-te ou faz-te ou! E pra-te na terra! Estou aqui pra-te ou! Quem te faz o quem te faz o futebol! Quem te faz o futebol! Quem te faz o futebol! O futebol do Futebol! Som o Alta! Aqui vai! Vindos e Camila! Vindos e Camila! E a caderno de café Diz a malta com a idade E prao xarapchinha A vosa fiada Serda genáca Parece água nas fontes Olha a sardinha no pão E gaveteira a montes Tudo meio é maçã Ombro de ir para a história E para o matar Vai a massa do vitória Quero falar com a voz Vai chorar, vai chorar E para o matar Sardinha vai salvar Quero falar com a voz Vai chorar, vai chorar A mais uma voz Quero falar com a voz Vai chorar, vai chorar E para o matar No polo sacrificando Quero falar com a voz Vai chorar, vai chorar E para o matar No polo sacrificando Fasco, fasco! E pra matar? Fasco, fasco! E pra matar? Fasco, fasco! Get fucked, get fucked up What I mean, I'm all done